A televisão me deixa puro, muito puro demais Oh, 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 agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais Oh, 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 o sorvete me deixou tripado pelo resto da vida E agora toda noite quando deita é boa noite, querida Oh, vida, fala pra mãe que eu nunca li no livro que o esbirro fosse um vírus sem curar Desce-me e entende pelo menos uma vez criatura Oh, vida, fala pra mãe A mãe disse que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada Oh, 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 a luz do sol me encalmada, então deixa a cortina fechada Oh, 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 é que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais Oh, vida, fala pra mãe que tudo que a antena captura, meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh, vida, fala pra mãe A mãe disse que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada Oh, 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 a luz do sol me encalmada, então deixa a cortina fechada Oh, 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 é que a televisão me deixou burro, muito burro demais E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais E eu digo, vida, fala pra mãe que tudo que a antena captura, meu coração captura Vê se me entende pelo menos uma vez criatura Oh, vida, fala pra mãe Oh, vida, fala pra mãe que tudo que a antena captura, meu coração é muito burro demais Oh, 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 oh Eu sei explicar, é a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor, me desculpe, não quis te ferir Mas dizer a verdade é melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Às vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural Por que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Sou insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Não fui eu Não foi você quem escolheu Viver neste mundo tão frio Tão frio Até parece loucura Não sei explicar É a verdade mais pura Eu não consigo amar Meu amor, me desculpe Não quis te ferir Mas dizer a verdade É melhor que mentir Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz As vezes você esquece e sente prazer Mas pra mim é difícil conseguir esquecer Entre outras pessoas é tão natural Por que será que comigo não pode ser igual? Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz Ou insensível, insensível você diz Impossível, fazer você feliz A CIDADE NO BRASIL Ninguém sabe como o plástico é feito Ninguém sabe como o leite é feito Ninguém sabe, não se sabe A fórmula da Coca-Cola é segredo A da Pepsi também foi feita por alguém Plástico, perfeito, ninguém sabe como o chão é feito Do que é feito o chão Pé esquerdo, pé direito, pavimentação Ninguém sabe como o chão é feito Do que é feito o chão Pé esquerdo, pé direito, pavimentação Pavimentação, pavimentação Pavimentação, mas nunca é feito o chão É feito de pedra É feito de piche É feito de piche É feito de pedra É feito de piche É feito de pedra É feito de pedra e piche Mas ninguém sabe como a gente é feita Se a gente é feita ou não Mão esquerda, mão direita Ninguém sabe como a gente é feita Se a gente é feita ou não Mão esquerda, mão direita Bate palma e gol Pav, pav, pavimentação Pavimenta, mentalização Pav, pav, pavimenta, mentalização Mas tudo que é feita, gente É feita ou não É feita ou não Dona Nenê Madame e Gaspar Foram se encontrar No peg-pag Zig-zag de carrinhos pelo super Dona Nenê Comprava em pedra Madame Gaspar Comprava em pó Olha quem vem lá Quando de repente ouviu-se um grito Dona Nenê Desapareceu Madame Gaspar Já tinha ido embora O que teria acontecido com Dona Nenê? Onde andaria agora, Dona Nenê? Oh, Dona Nenê Oh, Dona Nenê Dona Nenê Madana e Gaspar Foram se encontrar No peg-pag Zig-zag de carrinhos pelo super Dona Nenê Dona Nenê Comprava em pedra Madame Gaspar Comprava em pó Olha quem vem lá O seu ervilho Pilotando o seu carrinho Audacioso Calma, seu ervilho Correr tanto assim é perigoso Liquidação Sessão de tecidos Todas as senhoras Sem euforia Quando de repente ouviu-se um grito Dona Nenê Desapareceu Madame Gaspar Já tinha ido embora O que teria acontecido com Dona Nenê? Onde andaria agora, Dona Nenê? Oh, Dona Nenê Oh, Dona Nenê Oh, Dona Nenê Oh, Dona Nenê Dona Nenê Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo E você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais As vezes fico assim pensando Essa distância é tão ruim Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei e eu quis chamar Não dá pra imaginar O quanto é seduzer Vou estar aqui demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É seduzer Vou estar aqui demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Vou estar aqui demais Vou estar aqui demais Vou estar aqui demais Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei e eu quis chamar Não dá pra imaginar Quanto é seduzer É seduzer Vou estar aqui demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É seduzer É seduzer Vou estar aqui demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É seduzer Vou estar aqui demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Eu já tentei e adeus, pra dizer jamais Eu já tentei e adeus, pra dizer jamais Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Me adaptar Não vou me adaptar Me adaptar Me adaptar Eu não tenho mais a cara que eu tinha No espelho essa cara não é minha Mas é que quando eu me toquei achei tão estranho A minha barba estava desse tamanho Será que eu falei o que ninguém dizia? Será que eu escutei o que ninguém ouvia? Eu não vou me adaptar Me adaptar Me adaptar Não vou me adaptar Me adaptar Me adaptar Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia Eu não encho mais a casa de alegria Os anos se passaram Os anos se passaram enquanto eu dormia E quem eu queria bem me esquecia Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar Estranhei Qualquer Que eu não pude entender Yeah, yeah Não posso imaginar O que você está sentindo Você devia me contar Pois eu preciso saber O que vai acontecer Com nós dois O tempo faz esquecer E depois Tudo vai Passar Tudo vai Passar Tudo vai Passar Eu não vou Ficar Sozinho Se acaso você me deixar Por causa De alguém Se for assim É melhor Esquecer De uma vez Yeah, yeah Não posso Imaginar O que você está sentindo Você Devia me contar Devia me contar Pois eu preciso saber Eu preciso Eu preciso compreender Seu olhar Você ficou Tão distante Mas eu sei Tudo vai Tudo vai passar Tudo vai Tudo vai Passar Tudo vai Passar Tudo vai Não posso Imaginar O que você está sentindo Você Devia me contar Pois eu Pois eu preciso Pois eu preciso Saber O que vai acontecer Com nós Dois O tempo faz Esquecer E depois Tudo vai Passar Tudo vai Passar Tudo vai Passar Tudo vai Passar Tudo vai Tudo vai Passar Tudo vai Se inscreva no canal. O que eu sinto é tão simples, sonho com você. Eu vivo sem conseguir esquecer, sinto a saudade se aproximar. Meus olhos querem encontrar os seus, pois estou tão sozinho. Por favor, diga se ainda me quer. Por favor, diga se ainda me quer. O que eu sinto é tão simples. As noites passam vazias, porque sinto a saudade se aproximar. Meus olhos querem encontrar os seus, pois estou tão sozinho. Por favor, diga se ainda me quer. 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 Escreva para você. Com certeza! Agora quando ando pelas voas eu preciso tomar cuidado O sol não me mata porque é um instante que me passa para ficar bronzeado Você não é mais o mesmo eu que sou Você não é mais o mesmo eu que vou Tomei muito sal de prata pra curar minha bronquite De sangue a minha pele fica verde e azulada que eu quiser acreditar acredite Agora quando ando pelas voas eu preciso tomar cuidado O polícia se me pede documentos diz logo algo está errado Você não é mais o mesmo eu que sou Você não é mais o mesmo eu que sou Deixe um pequeno trabalho numa plantação de uva Hoje veneno é para mim mais limpo que água de chuva Você não é mais o mesmo eu que sou Você não é mais o mesmo eu que sou Eu estou me acostumando com a cor da minha pele eu acho verde mais bonito Mas quando estou nervoso minha cara fica branca e eu me sinto esquisito Agora quando ando pelas voas eu preciso tomar cuidado Se vejo um cara branco ou amarelo eu acho que é ele quem está errado Você não é mais o mesmo eu que sou Você não é mais o mesmo eu digo Eu tomei muito sal de prata pra curar minha bronquite Que sinto a minha pele fica verde e azulada quem quiser acreditar acredite Agora quando ando pelas voas eu preciso tomar cuidado O polícia se me pede documentos diz logo algo está errado Você não é mais o mesmo eu que sou Você não é mais o mesmo eu digo Desde pequeno trabalho numa plantação de uva Hoje veneno é para mim mais limpo que água de chuva Você não é mais o mesmo eu digo não Você não é mais o mesmo eu digo não O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Os pais são todos iguais Prendem os seus filhos na jaula Os professores com seus lábios de cores te prendem Na sala de aula O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Ia pra rua, mamãe vinha atrás Ela não me deixava em paz Não aguentava o grupo escolar Nem a prisão domiciliar O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Mas o tempo foi passando Então eu caí numa outra armadilha Me tornei prisioneiro da minha própria família Arranjei um emprego de professor Vejo os meus filhos, não sei mais onde estou O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Os pais são todos iguais Prendem seus filhos na jaula Os professores com seus lábios de cores Se prendem na sala de aula O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Era ser dono do meu nariz Ia pra rua, mamãe vinha atrás Ela não me deixava em paz Não, não aguentava o grupo escolar Nem a prisão domiciliar O que eu queria, o que eu sempre queria Era conquistar a minha autonomia O que eu queria, o que eu sempre quis Era ser dono do meu nariz Mas o tempo foi passando Então eu caí numa outra armadilha Me tornei prisioneiro Na minha própria família Afinquei um emprego Se processou Veja seus filhos, não me deixei meu filho Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL